Boa tarde, meu nome é Joveno Augusto, trabalho lá na Avenida Shopping Informático, hoje na feira sai um profissional 10 de adesivação, de envelopamento de carro, Dimas Brasil, agora a gente vai chamar ele de Dimas Exterior, vai ficar mais lá fora do que aqui. Dimas, explica pra nós a estrenha laranjada aqui, o que é isso, isso é fácil de colocar, o que é a estrenha gruda aqui, explica isso pra nós, como é que funciona isso. Essa é uma das linhas mais tecnológicas de vinho automotivo do mundo, a excelência da matéria-prima, da tela, do papel, na sequência do Brasil, na sequência do Brasil, na sequência do Brasil, na sequência do Brasil, e essa impressão que a gente tem, que não tem a cola, é intencional, e é uma cola que a gente chama de reposicionável. Então, enquanto eu não estou espatulando a vizinha, isso me permite posicionar o material de uma maneira mais confortável, e isso me dá muita dificuldade para o material de rugas, e ele está pronto para ser espatulado. Então, eu ganho muita velocidade na minha aplicação, sem perder a qualidade, que é o mais importante. Então, vocês não pensam que é porque não tem cola, o trem é fácil não, porque isso ele está fazendo como se fosse o arroz com feijão dele. Valeu Dimas! Valeu, muito obrigado! Valeu galera!